E aí, já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo unboxing, então vou fazer aqui de um jogo Goth Knights Deluxe Edition, saiu bem em conta na Prime Day da Amazon Foi 140, versão de PS5 e também tinha um cashback do Nubank, 10% Então foi 126 no total, aqui é a caixa metálica Caixa metálica bem bonita O jogo em si eu não me importo muito, mas eu curti muito a caixa aqui e a embalagem dele Tem mais um aqui Beleza, eu já tirei o jogo aqui e botei na caixa metálica Por isso que o jogo não tá aqui, beleza? Deixa eu abrir aqui com uma mão só Aqui vem umas figurinhas Daora Bacana Aqui tem os itens que vem junto né É claro que eu não vou mostrar a parte de trás porque vai estar os códigos que eu não botei ainda Minha skin Bacana, gostei dessas skins aqui Então é isso aí Vou fazer um vídeo gameplay também Deixa eu mostrar aqui atrás né Acho que eu já mostrei Mas é isso Vou deixar o vídeo por aqui Ah, abri a caixa metálica aqui pra mostrar o jogo É isso Deixa eu ver por aqui Até mais Até mais E fui